A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Se inscreva no nosso YouTube, estamos chegando com a sua ajuda a 400 mil inscritos. Para isso, dê o joinha, se inscreva ao vivo pela TV ALEGO, pela TV Brasil Central, pela RBC FM, pela Rádio Brasil Central. AM comigo, dois gigantes debatedores com posições antagônicas com o tema que é muito polêmico, o Estatuto do Desarmamento. A população ficaria mais segura? Qual a sua visão? Quem está certo em relação a isso? O Bolsonaro ou o Lula? O Bolsonaro incentivou o armamento do cidadão de bem. O Lula está dificultando, está criando impostos? Qual a sua opinião? Ela é muito importante que você possa tirar as suas próprias conclusões. Conosco, Guilherme Azambuja, advogado filiado ao Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Muito bem, Rafael. Obrigado. Conosco também o Rodolfo Souza, policial, militar e professor. Tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos. Vamos juntos. Então, o tema do nosso programa e a pergunta do dia é a respeito do Estatuto do Desarmamento. Vamos acompanhar. O Estatuto do Desarmamento é uma política de controle de armas que está em vigor no país desde 22 de dezembro de 2003. Em 2019, durante o governo Bolsonaro, o Estatuto teve algumas alterações. O governo federal editou mais de 40 atos normativos e decretos que diminuíram o controle de armamentos em território nacional. Com as mudanças, ficou mais fácil, na época, conseguir licença para portar esse tipo de equipamento. Já neste ano, o presidente Lula revogou os decretos e portarias de Jair Bolsonaro. Foi restringida a compra de armas e de munição para caçadores, colecionadores e atiradores. E cancelados novos registros de escolas de tiros até que o Estatuto do Desarmamento fosse reeditado. Agora, os colecionadores podem adquirir até cinco armas de fogo de cada modelo. No governo Bolsonaro, podiam possuir até 15 e os caçadores até 30. Defensores do Estatuto afirmam que a política ajuda as forças públicas a combater o crime e controla a quantidade de armas em circulação. Já os críticos ao desarmamento afirmam que os dados de homicídios no Brasil não diminuíram com o Estatuto. Além disso, enfatizam que faltam pontos objetivos para determinar o que seria a efetiva necessidade de ter uma arma. Nesse ano, foi ressaltado pela oposição do governo Lula a onda de crimes no país. Em setembro, cerca de 60 pessoas morreram em confrontos com forças de segurança no estado da Bahia. A maior parte ocorreu em bairros periféricos de Salvador. Dentre as vítimas está o policial federal Lucas Caribé Monteiro. Outros três agentes também ficaram feridos. Em São Paulo, mais um escândalo na segurança pública do país. Sumiram 21 ametralhadoras do arsenal de guerra do Exército Brasileiro em Barueri. É o maior desvio de armas registrado pelas Forças Armadas desde 2009, segundo o levantamento do Instituto Soldapaz. Além disso, no Rio de Janeiro, 35 ônibus e um trem foram queimados após a morte do sobrinho de um miliciano. Ao ser questionado sobre a situação, Lula afirmou que não é necessária a intervenção federal. Também no Rio, quatro médicos ortopedistas foram baleados em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Três morreram e um ficou internado. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, entre os anos de 2021 e 2022, homicídios caíram 6%. Mas nos primeiros meses de governo Lula, houve uma alta de quase 10%. Em respostas sobre a onda de crimes no Brasil, Lula assinou um decreto que estabelece uma operação integrada que vai unir Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas no combate ao crime organizado, especialmente as facções que atuam no estado do Rio e São Paulo. Além do lançamento da volta do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASC 2. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Estatuto do Desarmamento, população mais segura? Muito bem, essa é a nossa pergunta do dia, que ela é bem direta, bem emblemática. Vou começar essa rodada com aquele que vive essa situação no dia a dia, policial, militar e professor, Rodolfo Souza. Rodolfo, e aí, armamento ou desarmamento, o que é melhor na sua visão para a segurança de uma maneira geral? Enquanto eu assistia tudo que estava sendo exposto, era fácil, evidente perceber que os acontecimentos de violência, na sua quase totalidade, envolviam armas de fogo sem controle estatal, ou seja, arma de fogo que estava na mão de pessoas que andam pelo caminho desviado, pelo caminho do crime. Agora, quando você trata de armar a população de forma responsável, permitindo que o cidadão tenha a posse de arma na sua residência, e permitindo que o cidadão maior de idade, imputável, possa se defender, isso com certeza garante mais segurança. Então, é óbvio, armamento da população, sobretudo a posse de arma na sua residência, no seu local de trabalho, para a defesa do patrimônio, da família e da vida. O Guilherme Azambuja pensa diferente? Absolutamente diferente, né? Primeiro, quero agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando esse debate e dizer que sim, uma população mais segura é uma população desarmada. É com muito orgulho que a gente defende aqui as políticas do presidente Lula, do governo do Partido dos Trabalhadores, que, de fato, fizeram um controle do uso de armas e munições. A lei se chama desarmamento, mas a questão que se debate hoje é o controle de armas e munições. Não houve muita diferença durante o debate, eu vou poder expor claramente o que é que nós conseguimos restringir desse uso. Mas é muito importante deixar claro que a população civil, em geral, não tem nenhuma condição de portar armas para se defender e daqui a pouco vou explicar o porquê. O senhor pensa diferente também? Com certeza, absolutamente, porque ele diz que não tem muita diferença, mas existe uma enorme diferença. Ainda que a legislação tenha sofrido restrições, e alguém possa até dizer que essas restrições não sejam tão grandes em relação ao governo anterior, existe do ponto de vista de uma ideia de algo que nós estamos aqui defendendo, que é o direito do cidadão, dentro da sua residência, dentro do seu local de trabalho, poder se defender legitimamente contra qualquer tipo de ameaça e de violência. E outra coisa, se a população, então, não está preparada, é culpa em partes desse governo, que não fornece, então, a educação necessária para a população. Nós temos que discutir outros fatores, sem dúvidas, é necessário ter um amplo controle, mas dizer que a nossa população não está capacitada para andar armada é um disparate, é uma vergonha. Afinal de contas, o cidadão tem sim o direito de poder ter uma arma de fogo, defender a sua família, defender a sua integridade física. Eu também vou ter a oportunidade aqui de mostrar para todos vocês ao longo desse debate. Guilherme, a Zambu já deixou suspensa no ar para dar mais detalhes sobre a tese que o senhor defende. O senhor não gosta de gente armada. Não é questão de não gostar, é questão de prezar pela vida. Nós, do Partido dos Trabalhadores, a gente preza pela vida humana. E gente armada leva à morte. Agora, Rodolfo, sinceramente, você nunca espere dos governos do Partido dos Trabalhadores que a gente vai ensinar as pessoas a dar tiro, porque nós não vamos. Nós vamos comprar livro, vamos colocar bilhões de reais para comprar livros para educar as nossas crianças. Então, devia dizer que o Partido dos Trabalhadores, que o governo do presidente Lula, não educa a população para tirar, sem desculpa, chega a ser até cômico. Agora, o fato concreto, gente, que a gente tem que voltar no cerne dessa questão. Quem não se lembra, no dia 22 de abril de 2020, o então presidente Jair Bolsonaro, ainda solto, disse o seguinte, eu quero armar a população para evitar uma ditadura no Brasil. Isso numa reunião ministerial, falando aqueles vários palavrões que ele é dado a falar sempre. Essa é a motivação dessa grande ampliação desses CACs. Tanto é que você veja que, em 2017, eram 63 mil CACs. Agora são 783 mil CACs, que são colecionadores, caçadores... Só isso. E caçadores esportistas. Se todos eles comprassem 60 armas, como dizia o decreto do Bolsonaro, sabe quantas armas ia estar no Brasil hoje? 47 milhões de armas. Isso é impensável. Absolutamente absurdo. Então, a motivação não é armar a população para se defender em casa. A motivação era armar a população para um suposto golpe que deu errado, para fazer com que as pessoas, segundo ele, evitassem uma ditadura. O que não é verdade. A motivação é falsa. Então, a partir da motivação falsa, é que daqui a pouco eu vou, me alongando mais, para ele poder falar também, mostrar como a gente resolveu essa situação para todo mundo. Asamuja, tinham pessoas armadas lá no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, como você diz, já que então a população estava armada para tomar o poder, como você está falando, da maneira que você cita. Tinham pessoas armadas com armas de fogo no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro? Eu não vi, eu não consigo, eu não vi nada nesse sentido na cobertura da imprensa, com absoluta certeza que não. Porque o porte, a posse de arma de fogo aqui no Brasil, foi liberada nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro, com o intuito do cidadão se armar para se defender do crime. Imagine, recente, no Jardim Balneário Minha Ponte, ainda neste ano de 2023, um indivíduo que trabalha e reside no mesmo lugar, teve o seu bem invadido, seu imóvel invadido, e conseguiu espantar o inflator lá. Só que nisso o inflator prometeu voltar, e voltou e seifou a vida daquele trabalhador dentro daquele imóvel, dentro do seu local de trabalho e também de moradia. Ele não tinha uma arma para se defender. Esse cidadão tem que ter o direito de se defender quanto a qualquer tipo de violência, porque a casa é asilo inviolável do indivíduo, o indivíduo tem sim que ter o direito de ter a defesa da sua vida, da sua família, da sua casa. Não dá para aceitar uma situação como essa, de um cidadão, um pai de família, ter a sua vida seifada diante dos seus familiares, porque ele não tinha uma condição de se defender. É legítimo sim que o cidadão tenha a posse de armas para se defender, e que, claro, com treinamento, com capacidade, com controle estatal, mas que todo cidadão maior de 18 anos, imputável, possa ter o direito de ter na sua residência uma arma para a sua defesa. E isso não é armar a população civil para um golpe, muito pelo contrário, porque é o direito do cidadão para se defender contra qualquer mal que possa ser causado contra ele. O senhor está perguntando diretamente para ele, e ele faz um questionamento que é o seguinte, de maneira clara, para o senhor responder. Dia 8 de janeiro, tinha alguém armado nos três poderes ali na Esplanada? Olha, Rafael, é realmente impossível a gente dizer isso, porque eram milhares de terroristas, segundo o Supremo, já condenou diversos deles, que há vários presos na Papuda ainda, esses homens e mulheres serão processados, julgados e condenados ou absolvidos de acordo com os processos individuais de cada um. Os processos são um caso concreto, cada pessoa lá tem o seu caso concreto, a sua atitude no processo penal, as pessoas promovem o ato típico, então ele será julgado por aquele ato. Agora, outro dia eu vi o nosso ministro Flávio Dino dizendo que não iria numa sessão na Câmara, porque houve notícias de que ele ia até parlamentar armado. Não sei, você está armado aqui. Agora, a questão que eu quero colocar, Rodolfo... O parlamentar tem que estar armado, se tiver porte, se for da área da Segurança Pública, que tenha a arma para se defender. A questão que eu quero colocar, Rodolfo, é o seguinte, esse tipo de exemplo que o Rodolfo deu aí agora, o exemplo pontual, aquela coisinha, o cidadão entraram na casa dele e mataram ele e tal, isso aí serve, gente, para impulsionamento nas redes sociais, ser usado no fake news para conturbar o raciocínio e o pensamento da população de bem. Porque se fosse assim, me impressiona você, policial militar, que não ficou indignado com o Roberto Jefferson, que com o CAC dele vencido, encheu de bala a Polícia Federal, inclusive machucando uma Policial Federal. Aí ninguém fala nada. Quer dizer, você é policial. Quem disse que eu não estou indignado? Agora, o Roberto Jefferson, bolsonarista histórico, com o CAC vencido, fuzilou a Polícia Federal. Se ele estava fazendo um mau uso, que seja devidamente responsabilizado. É assim que funciona. Aí o Estado tem que estar presente para responsabilizar aquele que não souber fazer o uso da arma de fogo. Mas não posso ceifar o direito do cidadão de defender a sua vida, a sua integridade, defender a sua família, porque um sujeito, ele foi lá e agiu incorretamente. Sendo assim, não poderia ser cedido, por exemplo, habilitação para dirigir veículo automotor a ninguém. Porque se eu concedo a habilitação àquele que dirige embriagado, e como faz? Eu vou ceifar o direito de qualquer cidadão de dirigir veículo automotor porque um indivíduo dirigiu o seu veículo embriagado? Não faz o menor sentido. Você é professor, Rodolfo. O fato concreto é o seguinte. No Brasil há leis. Existe uma lei chamada Lei dos Desarmamentos, regulamentada por decretos presidenciais que foram pelo então presidente Jair Bolsonaro, que o Supremo julgou, declarou vários deles ilegais, várias partes daqueles decretos ilegais, e agora os decretos do governo do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, que veio sim a regulamentar de forma correta que o Supremo aceitou, através de uma ação 82, direto de inconstitucionalidade, que entraram contra o decreto do presidente Lula, e o Supremo já disse que o decreto é perfeito. A Zambuja, aproveita para fazer uma pergunta. O senhor sabe diferenciar a posse de porte de arma? Sabe diferenciar a posse de porte de arma? Só um minuto. Eu vou te explicar. Portanto, o fato concreto é que, com a liberação que o Bolsonaro fez, segundo ele mesmo disse, não fui eu, que era para armar a população, para não ter ditadura, ele disse isso. 22 de abril de 2020. Olha aí na internet, dá um Google, como ele gosta de falar. Dá um Google que você vai ver lá falando da boca dele, no meio de um monte de palavrões. A partir dali, começou a liberar as armas, aí começaram a abrir um monte de caques. Aí o cara está lá no Espírito Santo, aí abre o outro caque, lá no Rio de Janeiro, e aí liberaram o que? O que ele está falando é agora? A estatística. O transporte, a posse do transporte, a autorização de transporte. liberaram o cara, que não tem porte de arma, pega lá no caque no Espírito Santo, e aí vai lá para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, passa por vários estados, com armas dentro do carro. Isso está errado. Não pode ser assim. Errado a sua concepção. Não, da lei. Não é na minha, é da lei. Eu estou falando tudo isso, que ela está dizendo aqui, não pode privar a pessoa, não é questão de privar. Há leis. A lei não permite. É só isso. Se estava errado, por que então não foram responsabilizados? Porque não estavam. havia autorização, de acordo com as normas vigentes, para que o cidadão pudesse transportar de forma de fogo. O governo Bolsonaro não fiscalizava nada. O Estatuto de Armamento define o que é posse e porte, e compete ao executivo regulamentá-lo. O poder executivo, à época, na figura do presidente Jair Bolsonaro, fez a sua regulamentação. Era um direito legítimo do cidadão. Isso não dá que se discutir. O Supremo julgou ilegal os decretos relacionados. A sua opinião. Agora, é um direito legítimo do cidadão. Você é professor. Mas o senhor... Sim, exato. É lei, não é minha opinião. O senhor sabe a diferença de posse e de porte-armo. A lei é exatamente... O senhor consegue diferenciá-la? Eu consigo diferenciar diversas coisas. O senhor conseguiu, eu posso te ajudar, porque eu sou professor de ensino. Inclusive, quando as pessoas querem fazer, só um minuto. Inclusive, quando as pessoas querem fazer os seus fake news, com as suas frases, com as suas frases de impacto. 22 de dezembro de 2003, define posse de arma de fogo como você possuir a arma de fogo em sua residência ou no interior dessa, no seu local de trabalho, desde que você seja proprietário legal ou responsável legal do estabelecimento, conforme define o artigo 5º do Estatuto do Armamento. Nesses termos, dentro da sua residência, sendo no interior da residência ou nas adjacências de sua residência, no seu local de trabalho ou então, sendo você proprietário ou responsável legal, é direito do cidadão assegurado por lei estar no Estatuto do Desarmamento ele ter a posse de arma. Isso é legítimo e é para garantir que ele possa se defender contra qualquer ato violento. Agora, não dá para aceitar defender ou tentar levar para outro norte a discussão sobre, como você está falando, de terrorismo ou coisas do gênero, sendo que é um direito legítimo assegurado por lei que o cidadão tem de ter a posse de arma em sua residência desse cumprimento e o seu crime. Quem falou terrorismo foi você, Rodolfo. Eu nem toquei em 8 de janeiro. Foi você que me perguntou se tinha gente armada. Eu não falei nada. Você perguntou se tinha gente armada lá. qual era a origem desse armamento? E a origem do armamento, segundo Bolsonaro, era manter uma ditadura. Agora, existe um estudo de Stanford, respondendo a pergunta dele sobre ter arma dentro de casa, que é o seguinte, por que o estudo é sobre o Brasil ou sobre os Estados Unidos? Me tira dúvida. Ele fala dados brasileiros ou dados americanos? Eu vou explicar. É uma dúvida que eu tenho. Por que o estudo de Stanford? Por que o país que tem mais de uma... Deixa eu falar, Rodolfo. Mas é do Brasil e Estados Unidos? O país que tem mais de uma arma por habitante no mundo, qual é? Estados Unidos. Então, eles têm grandes pesquisas sobre esse assunto. E essa pesquisa de Stanford diz o seguinte, que duas vezes, quem tem uma arma de fogo dentro de casa, tem duas vezes mais chance de morrer com a própria arma tomada dela. tem três vezes mais chances de morrer por não ter conseguido reagir ao assaltante. E sete vezes mais chances de ocorrer violência doméstica como feminicídio, como está acontecendo demais aqui no Brasil. Outra coisa que é fundamental para uma pessoa reagir com uma arma de fogo, tem que estar com ela no coutre. Você é policial, você sabe. Quem é que vai sair correndo quando o ladrão entrar? Abrir o cofre, pisar em menino, rabo de gato, entrar no quarto, achar a senha, abrir o cofre, pegar a arma, o policial e voltar e pegar o policial, o bandido? Isso não existe, gente. A pessoa não tem preparo para isso. Essa discussão foi tomada de assalto pela direita, os locais adequados para preparo da população civil para imprimir já no tipo de fogo. Eu não tenho que ter preparo nessas condições. Virou um debate ideológico para enganar você, para enganar as pessoas dizendo que você pode ter arma. Eu conheço pessoas que foram em porta de delegacia com o seu caminhão que vende mercadoria aqui em Goiânia para perguntar como é que fazia para pegar a arma dela para andar dentro do caminhão. porque o decreto do Bolsonaro dizia que motorista de caminhão carregando carga trabalhando podia ter arma dentro do caminhão. Eu estou diariamente na rua trabalho hoje na região noroeste de Goiânia. Uma região com mais de 360 mil habitantes. A capital é dividida em oito regiões. A região noroeste é a mais populosa região desta capital. Lá existe também uma população muito carente, uma população que precisa das forças de segurança pública, precisa da presença do Estado. E o que eu vejo todos os dias no serviço policial enquanto eu estou trabalhando são pessoas que se tivessem arma de fogo em sua residência teriam mais condições de defender sua propriedade, sua vida e sua família. Agora, você querer levar isso para uma questão ideológica foge de um princípio básico que é que todo ser humano, absolutamente qualquer ser humano, eu, inclusive você tem, de defender a sua vida, defender a sua integridade. Então, o que eu estou falando aqui, a minha defesa aqui, ela é um ponto muito simples. O cidadão tem sim, inclusive assegurado pelo Estatuto já, o direito de possuir as formas de fogo dentro da sua residência. E outra coisa, eu desconsidero qualquer outra pesquisa que não seja do nosso cenário nacional. Qual é a realidade? Me fala um lugar no mundo, me fala se nos Estados Unidos existe um espaço igual a região noroeste. Não existe. Como que eu vou fazer um comparativo em relação a estatísticas de outros países para uma realidade nacional absolutamente diferente dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade? Não, isso não é verdade. Não é absolutamente diferente. Você tem que partir do seguinte pressuposto, de que os Estados Unidos é o país onde tem mais de uma arma por cidadão. Esse é o fato concreto. Lá existem estudos de todas as pessoas. Serve só para exemplo, mas não para decisão. A decisão é conforme dos dados daqui. Não, você está enganado, cara. A questão é conceitual. Portar arma, o ser humano americano é igual a um ser humano brasileiro. Ele tem a mesma capacidade ou incapacidade de levantar, pegar a arma e reagir. Não há possibilidade desse cidadão pobre que você diz da região noreste que você trabalha, você deve patrulhar, fazer a ronda extensiva, de você realmente considerar que essas pessoas pobres precisam comprar arma para atirar em bandido. Isso não tem lógica. E aí, entra os crimes circunstanciais, Rodolfo. As pessoas terem arma sem ter preparo para isso, eles podem cometer mais feminicídio, acidentes de trânsito, viram em morte, viram em morte, briga de vizinho, vira morte. Essas coisas não tem uma lógica, Rodolfo. Eu não tenho atendido ocorrências de arma de fogo com indivíduos que tenham cacto, que sejam cacto, que tenham armas registradas, que ocasionem morte de seus vizinhos. O que eu tenho diariamente atendido é arma de fogo sem controle, ou seja, arma de fogo não registrada que está na mão do crime sendo utilizada para a prática de crime. Aí, gente, a gente pega esse tipo de fake news. E essa, a polícia, essa, a polícia, ela vai lá e prende. A gente apreende essa arma, É aí que a gente pega a fake news desse tipo de postura, desse tipo de postura ultradireitista. É primeiro que eu quero deixar claro aqui que o Partido dos Trabalhadores quer armas na mão de quem deve ter armas, que são as nossas polícias. O PT defende as polícias. Seus planos de cargo, salário, carreira, o armamento, bem armados, para defender a população. As armas devem estar com quem deve manuseá-las, que são os policiais. E aí, você vem aqui falando... O senhor apoia a polícia militar? O quê? Como assim? O senhor apoia a... Em quê? Eu tenho que saber em quê? Naquele policial militar que desbufeteou o caminhoneiro que eu vi ontem no YouTube ou no trabalho da polícia militar? O senhor está falando indivíduo da Constituição. A PM? Isso. É claro que eu apoio, apesar de ter achado um absurdo o que o nosso governador Ronaldo Canhado fez outro dia com o desembargador Adriano Linhares. Pediu o impeachment dele porque o desembargador deu uma opinião pessoal, no caso pessoal, sobre a questão da decisão da polícia militar. Isso que é um absurdo. Aí vem o governador e vou pedir o impeachment e pior, o tribunal afastou o desembargador. Se não fosse o ministro Salomão, o homem, Luiz Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, um homem sensato ter colocado Adriano Linhares de volta no tribunal. Peraí, o senhor acha um absurdo também o desembargador ter pedido o fim da PM? Eu acho um absurdo é você privar o desembargador no exercício da sua função de falar o que tem que falar num processo de caso específico. Eu estou fazendo uma pergunta específica para o senhor. Específico, você entende? Num caso específico, ele disse o seguinte, ah, eu defendo o fim da polícia militar. O senhor acha que ele agiu certo? Eu não conheço o caso completo. O que o policial fez naquele processo? Não, não, não. Ele defendeu o caso. O desembargador, ele pode dar uma opinião no meio do julgamento? O senhor acha que ele é o governo? Pode, pode dar o voto dele? Mas o voto dele é dele. Ele está lá para isso. E o governador não pode se manifestar. Mas claro que não, usupação de poder. Como é que o governador pode ser contigo? Sabe por que o Caiaro fez isso? O presidente do Brasil. Ele está achando que vai ganhar o apoio da PM. Deve ser isso. Eu só imagino que deve ser uma coisa dessa. Porque isso não tem a menor lógica. Não, mas eu não terminei. Porque ele falou sobre armas legais e ilegais. Eu vou te falar por quê. Presta atenção. Vou ler três coisinhas rápidas. Dono de arsenal registrado como CAC desviava munição comprada legalmente para traficantes no Rio de Janeiro. Tem que ser punido. É simples. Responsabilizado. Homem, você acabou de dizer aí, calma. Homem, o registro de CAC é preso por fornecer arma e munição para traficantes no Espírito Santo. De acordo com investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Exército, aliás, o Exército afirmou hoje que vai colaborar com as autoridades do Rio de Janeiro na investigação sobre um colecionador de armas preso por vender um arsenal para os traficantes no Comando Vermelho. Azambuja, esse comportamento... Aqui é onde vai parar as armas dos CACs legais que o Rodolfo está falando. Vai parar no morro, vai parar na droga, vai parar sabe aonde? Na cabeça do cidadão de bem por uma bala usada por uma arma comprada legalmente por um CAC que pegue e revende depois do Comando Vermelho. E é isso aqui que você vai fazer. Vocês não controlam nem sinal de trânsito, cara. Vai controlar isso aqui. Isso não existe. Quem controla isso é o Partido dos Trabalhadores. Quem controla isso é o decreto do presidente Lula que conseguiu trazer uma coisa muito sensata. Azambuja, vamos equilibrar o tempo? Estou deixando vocês soltos e o debate está ótimo. O debate de ideias. Fica à vontade para contrapor o seu oponente. É uma questão muito simples. Olha, sempre vão haver em qualquer ambiente humano sempre vai haver aquele que desvia o seu comportamento e compete à polícia, aos órgãos de segurança pública, à devida responsabilização. Eu não posso jamais pegar uma situação como essa porque teve sim, eu não tenho como negar talvez alguém que tenha cometido um comportamento que não era o esperado. muito mais. Com certeza, como também, como disse inicialmente, tem muitos outros que dirigem veículo automotor na condição de embriaguez. Eu vou proibir o cidadão de dirigir veículo automotor por isso? É incomparável. Não é incomparável porque mata muito mais hoje acidente de trânsito do que arma de fogo no país. Então não tem como comparar. Realmente, se for incomparável porque acidentes de trânsito são inclusive causas de morte de pessoas muito maior hoje do que aqueles cometidos por arma de fogo nesse país. Então, eu concordo com você que se tratam de posições absolutamente incomparáveis. O que eu não posso nunca é cercear o direito do cidadão só porque teve um que desviou seu comportamento que se fosse assim nenhum de nós sairíamos de casa, não faríamos nada. O Rodolfo fala tanto de cercear direito. Agora eu vou ler pra vocês rapidamente aqui pra mostrar como é que o Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula não só não cerceou o direito das pessoas como regulamentou de forma correta e sensata a questão de posse de arma no Brasil. Não se esqueçam que o Estatuto de Desarmamento de 2003, primeiro governo do presidente Lula. Olha aqui, gente, na época do Bolsonaro, pra defesa pessoal, o cara podia comprar quatro armas e oitocentas munições sem comprovar pra que ele precisava da arma, ok? Como tá hoje no governo Lula, duas armas de uso permitido tem que dizer pra que vai usar e pode comprar cinquenta munições por ano. pra que vai usar? Se você comprar oitocentas munições por ano, você vai ter que atirar duas balas por dia ou mais. Não tem lógica. Caçadores, trinta armas, governo Bolsonaro, quinze mil munições até setenta e cinco mil munições. Governo Lula, seis armas com até três mil munições por ano com autorização do Ibama pra caçadores. Eu vou chegar no mais importante aqui, ó. Colecionadores, cinco armas de cada modelo. Só um minuto. Nós estamos discutindo aqui sobre a possibilidade do Bolsonaro ter posse ou não. Deixa eu falar o que o Lula fez. Você tá falando que o Bolsonaro é um santo ou o que o Lula fez. Dos decretos. Uma arma de cada modelo. Tá bom. O cara que quer ter uma arma não precisa ter mais. Agora, olha esse exemplo. Atirador esportivo. Sessenta armas do Bolsonaro. Sessenta armas de trinta mil a cento e cinquenta mil munições e mais vinte quilos de pólvora. Se setecentos e oitenta e três mil pessoas comparem sessenta armas, nós vamos ter quarenta e sete milhões de armas no Brasil. Presidente Lula, acesso às armas conforme a quantidade do treinamento do atirador. Eu conheço dono sério de CAC. Atirador sério. Esportista sério. Eles não aguentam esse debate ideológico desse tipo de gente. Sabe por quê? É porque estragou o negócio deles. Eles perderam renda, perderam pessoas filiadas por causa desse tipo de discussão. Com certeza. Perderam por conta de uma decisão que restringe o funcionamento desse tipo. Não restringe o funcionamento nenhum. Pelo contrário, está tudo aqui. Claro que restringe as ambugas. Trânsito de armas. Porque se eles estão tendo prejuízo hoje, isso se dá única e exclusivamente por todas as restrições que você acabou de dizer. Olha, é muito simples. Não há mais como haver a possibilidade de funcionamento desses estandes de tiro, aquisição dessas munições. Então, se há algum prejuízo, é culpa de todos esses decretos que você está falando. Mas o ponto aqui de partida é que nós estamos tratando de um fator que é a população ter o direito à posse de arma de fogo. Isso é inquestionável, Asambusa. É inquestionável. O cidadão tem o direito. E o número de arma de fogo não é um fator decisivo na quantidade de pessoas que vão, por exemplo, como você está dizendo aí, ser vitimadas por ela. Na verdade, por muitas vezes, e foi o que se provou nos últimos quatro anos com a redução dos índices de homicídio, é que com a presença de arma de fogo, a maior presença da arma de fogo, nós tivemos redução significativa do número de homicídios. Ou seja, a população se viu muito mais protegida. Número de arma de fogo na rua, com declínio de homicídios, não tem uma correlação entre elas. Vamos pegar um recorte. Amazonas, lá, mais armas de fogo e mais homicídios. Sul e Centro-Oeste, onde mais se abriram caques e se venderam armas. Nosso estado aqui, cara. E o Sul também, aumento do número de armas, aumento do número de homicídios. Em Goiás, aumento de homicídios? Não há uma correlação. Talvez está faltando para você estudar os dados. Nunca se reduziu tanto o número de homicídios como o número de homicídios. Goiás tem índices. Índices, sim. Em Goiás, o número de homicídios reduziu sensivelmente e por arma de fogo num patamar quase que zero. Você pode olhar e pegar qualquer estatística hoje do governo estadual, do nosso Observatório de Segurança Pública, dados que são muito bem catalogados, porque todos eles são produzidos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal, pelos órgãos de segurança pública, que diante de cada ocorrência que ocorre, em cada quinhão desse Estado, está lá para fazer o atendimento dessa ocorrência. Verificação. Eu te garanto, com absoluta convicção, fique à vontade para fazer uma pesquisa. Ele garante, mas não dá para acreditar, não. Houve redução, primeiro, do número de homicídios. Do mil. Segundo, da quantidade de homicídios com emprego de arma de fogo. Existem homicídios aí, mas, ainda assim, antes da política. A segurança pública em Goiás não melhorou, não, nos últimos anos? A segurança pública em Goiás? É, a opinião do senhor. A senhora acha que não melhorou, não? Eu, sinceramente, com relação, eu não acompanho a questão estatística da segurança pública em si do Estado de Goiás. Então, o senhor está precisando acompanhar que é o governo do Estado mais seguro do Brasil. A questão federal de porte de... A pergunta é, o cidadão de bem é mais seguro com arma ou sem arma? O debate é esse. O debate tem desdobramento. Fiquei à vontade. Vocês já desdobraram aqui de maneira muito interessante. Mas qual o ponto que eu quero colocar agora para vocês ficarem à vontade? 30 segundos. Isso é uma máquina de informação. Tem que te falar de vez em quando. 30 segundos. 6.2, inclusive. 30 segundos. Vou desmontar a tese do Rodolfo aqui. Em 2017, ainda não havia essa política de armamento do governo do Jair Bolsonaro. Começou em 2018. Até 2020, o número de homicídios aumentou. De lá para cá, começou a cair vertiginosamente. Ou seja, isso prova, categoricamente, que o número de armas de fogo na rua não tem nada a ver com a diminuição do homicídio. Mas diminuiu durante o governo Bolsonaro? Mas com o governo Lula também... O quê? A criminalidade durante o governo Bolsonaro não caiu. Aumentou de 2017 a 2020. Em 2020, Bolsonaro ainda era presidente. E aí começou a cair e cai até hoje. Não só aqui, mas no mundo todo. Isso é um outro dado relevante. Questão etária. As pessoas morrem por delícia. Esse ano a criminalidade aumentou. Não. A estatística do Ministério da Justiça disse que não. Que ela está em declínio. Está em declínio desde 2020. O que está em declínio? O homicídio. Portanto, gente, o número de armas de fogo na rua não tem correlação com o número aumenta ou diminuição de número de homicídios. Em Goiás, eu tenho usado os 30 segundos, né? Os homicídios estão reduzidos. Eu tenho usado os 30 segundos, né? Deixa eu trazer aqui mais outro detalhe. Eu vou ter que começar com a Zambuja, mais uma vez, que está falando mais porque ele fala grosso e o senhor também fala. Enfim, eu deixo vocês livres. Eu acho que o debate bom é assim, dessa forma, é completamente livre. sobre o governo Lula está sabendo combater a criminalidade, já já visto o que está acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia. É claro que tem uma responsabilidade estadual também. E vou perguntar mais. A esquerda passa a mão na cabeça de bandido? Nunca. De jeito nenhum. Eu acho uma coisa engraçada também. Outro dia eu vi morrer o Clezão, né? Lá na Papuda, né? Um daqueles rapazes clérigos. É Clezão, chamado Clezão. Sim. Eu vi a Nicole na tribuna com a camisa e que o rapaz não devia estar preso, mataram o rapaz, morreu de um ataque cardíaco. Aí, vem dizer, falar que o ministro Alexandre de Moraes é culpado pela morte do possível terrorista que estava para ser julgado e ele não tinha sido julgado. Mas a pergunta não foi essa. Eu também estou esperando a resposta. Se o governo federal está sabendo combater a criminalidade ou é um ponto fraco do governo Lula? Sim. Eu só quero só preocupar com a senhora Alexandre de Moraes. Eu vou responder a pergunta. Bom, sim. O governo do Partido dos Trabalhadores combate, sim, a criminalidade. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Mas nós também defendemos um judiciário forte. Não é possível que essas situações aconteçam e venham querer jogar em cima dos ministros do Supremo Tribunal Federal responsabilidade por fatos avidos de pessoas que estavam presas porque praticaram seus atos. Mas a esquerda não defende o direito humano. Mas o direito humano o homem morreu de ataque cardíaco. Ele teve uma sícope, estava no sol, banho de sol, teve uma sícope, passou, mas morreu de ataque cardíaco. O que tem a ver com o direito humano isso? Mas teve pedidos para que ele fosse liberado por conta da fragilidade de sua saúde. Eu não posso responder a pergunta que você fez porque agora não conhece a palavra. Eu quero falar para quem está em casa porque a pergunta foi muito clara. A pergunta foi como a gente faz para combater essa criminalidade e se o governo federal está nesse primeiro ano. É uma coisa muito simples. Combateu bem a criminalidade ou não? Qual a sua visão? É uma questão simples, porque é uma questão no campo da ideia, como a gente influencia as pessoas também. Não há como combater o crime organizado se não com uma polícia forte, firme, presente, competente e que faz de fato a segurança pública. E o PT concorda com isso. Forte, firme, competente e que não hesita. E armado. Qualquer não hesita em nenhuma hipótese de fazer aquilo que é necessário. Não há como. Agora, quando se traz um discurso para outros termos, em outras conversas, minimizando, até mesmo trazendo assim, no sentido de que a defesa dos direitos, a defesa daqueles direitos daquele indivíduo que cometeu o crime, nós estamos ensinando, nós estamos levando para outro caminho. Qual é o caminho que nós estamos levando? Fortalecendo o crime. dando a ele ênfase, dando a ele o sentimento de que pode se praticar aqueles atos criminosos. Agora, quando a polícia quer definir, o que eu não vejo? Me desculpe. Eu não vejo. Eu não vejo esse mesmo empenho na hora de defender a atuação policial. Eu não vejo esse mesmo empenho. Porque a polícia é para fazer o que ela faz aqui em Goiás. Garantir a segurança pública do cidadão com força. Com a presença policial. E eu não vejo a mesma defesa da polícia com relação ao que se vê, por exemplo, do infrator da lei. É muito fácil, muitas vezes colocado como vítima, muitas vezes colocado como alguém à margem da sociedade, mas não tem ninguém para defender o policial que trabalha. Suas 24 horas acordado de uma viatura, garantindo segurança do cidadão e vai a qualquer chamado em lugares que o senhor nunca foi. Em lugares que o senhor nunca foi. Porque o senhor sequer conhece que na região noroeste, como eu estava falando, tem quatro invasões por lugares que o senhor sequer nunca pisou. mas a polícia está lá. E não está lá para oprimir o cidadão, não. Está lá para garantir a segurança desse cidadão. O Rodolfo agora está falando para a plateia dele da PM. Então, está dito aí as palavras para a plateia da PM dele. Não, não é para a plateia da PM, não, é para o cidadão. A gente está lá para dar dignidade para o cidadão. O governo do presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores valoriza a polícia, que é justamente quem nós acreditamos que são os profissionais capacitados para portar, usar e manusear armas de fogo no Brasil. Então, o senhor é a favor da polícia militar, da militarização da polícia. O presidente Lula e o governo do Partido dos Trabalhadores que é... O senhor é a favor da militarização da polícia, então? Da polícia militar. Da o quê? Militar. Da polícia militar. O senhor está falando que defende a polícia? O senhor é a favor da polícia militar. Eu vou te responder claramente. Defender a polícia não quer dizer que você tem que defender um sistema militarizado. Deixa eu te falar um negócio. O Adriano Ilhares sofreu por causa disso, esse afastamento dele. Ele não trouxe nada de novo. O debate sobre a desmilitarização das polícias é um debate que existe em várias frentes progressistas no Brasil. Que só pode ter feito lá no Congresso, não no judiciário. A polícia militar foi criada em 1969 no golpe militar. E a polícia militar é o resquício da ditadura. No regime, não teve golpe. Agora, o quê? No regime militar. Em 2016 também não foi golpe. Então, o fato concreto é esse. Isso é o resquício da ditadura. Agora, os policiais, eles não têm nada a ver com isso hoje. Eles hoje têm uma carreira, eles têm um plano de carreira. A gente tem que realmente desmilitarizar a polícia. Não tem que ter tribunal próprio para a PM responder ao homicídio. Tem que responder ao juízo comum. Não tem que ter. Ele tem que responder de forma civil. É incapaz de discutir desse assunto. Se quer ler o Código do General Militar, não sabe nem o que é o decreto do Lei nº 11.001, de 1969. Você desconhece a hierarquia militar. A importância da militarização da polícia para o exercício da atividade de segurança pública. Não, é uma polícia repressiva. Não, é uma polícia repressiva. Aí vem dizer, a polícia militar está na Constituição da República. Como assim, o senhor está falando polícia repressiva? A gente é preventiva, ostensiva. Deixa eu terminar a frase. A gente é preventiva, ostensiva. A PM é intocável, está na Constituição do Brasil. E daí? Emenda Constitucional não existe para isso mesmo. Se o dia que te der um debate sério, tranquilo, sem essa questão ideológica, que mostre que as polícias civis são muito mais humanas, conhecimento de casos, muito mais humanas, a gente possivelmente vai poder aprovar a desmilitarização. O senhor sabe por que a desmilitarização? Não vai mexer em aposentadoria de policial, em salário de policial, em nada disso. Ok, exame hoje. Nada disso. Não vai mexer porque são direitos constitucionalmente assegurados e o senhor não pode mexer neles. Mas ninguém quer mexer. Então não é porque o senhor não quer, é porque não pode ser mexido nesses direitos. Sim, mas ninguém quer mexer. São direitos e claro, já amplamente discutidos e também que para serem alterados de alguma forma dependem de uma decisão do Congresso Nacional e da sua vontade. Isso, exatamente. Agora, quando se trata de militarização, é importante destacar o que é a polícia militar, qual é a natureza da nossa função e por qual razão ela existe. Diga então para o público qual o seu motivo da sua pena. Meu público não, eu digo para o cidadão que está me assistindo lá. Porque é a polícia militar que eu faço parte desde o dia 22 de dezembro de 2003, data de sanção do Estatuto do Jarmamento, que garante a segurança da população. A militarização da polícia, ela se dá porque a nossa atividade ela é uma atividade peculiar, é uma atividade de segurança pública que exige extrema dedicação e exige extrema coragem, inclusive impõe aos seus membros a tomada de decisões que muitos outros cidadãos não possuem. E é por esta razão que nós temos um sistema penal específico que reconhece essas nossas distinções. porque nós somos servidores públicos de classe especial em razão da natureza especial da nossa função e também da natureza militar que nós possuímos. Então, a militarização da PM nada tem a ver porque muito do que se prega hoje sobre ela é por conta de que se fôssemos agressivos, violentos, mas o que eu vejo é que a polícia militar, especialmente aqui em Goiás, eu reitero o que eu já disse, eu reitero, você vai lá para o Paulo Pacheco, o senhor conhece? Conheço. Conheço o Paulo Pacheco? Você gosta de... Eu vou expor para o senhor, presta atenção, vou lá para o Paulo Pacheco, lá no Paulo Pacheco é uma região carente, é uma região de invasão e a única presença que eu vejo lá é da polícia militar e eu vou lá para garantir segurança, para garantir dignidade ao cidadão, para garantir respeito ao cidadão, aos policiais militares, e só a polícia federal, ao exército, a todos os órgãos de governo, de estado que estão na Constituição, o seu mais legítimo exercício da sua função, o que não tem nada a ver com uma discussão sobre desmilitarização da polícia. Nada a ver, cara. A gente debater é salutar, votar no Congresso, é salutar, faz parte da democracia, ganha quem tem voto. Por exemplo, o senhor presidente Bolsonaro foi julgado pelo povo, perdeu a eleição e não deu o golpinho dele, acabou. Daqui a quatro anos vocês se preparem de novo, novos argumentos, sem fake news, que está dando cadeia fake news, e aí vai lá e pede de novo o voto e vai perder de novo. O senhor acha que a fake news é um instrumento só da direita? Só da direita. Antes do Bolsonaro não tinha fake news não? Mas não tenha dúvida, começou com o Trump e passou por esses meninos aí do Bolsonaro. Quem inventou mentira então foi o Bolsonaro. Não, não. Antes todo mundo era verdadeiro do mundo. Trump começou bombando esse negócio foi o Trump. É o pai da universidade. Aí os filhinhos lá do Bolsonaro aprenderam a fazer o lance, aí usaram e agora estão passando para o Milley, lá na Argentina. Entendeu? Isso aí, eles vão propagando as mentiras. Fake news, gente, é coisa feia. Eu vejo tanto homem feio O Janones não propaga fake news não? Eu fico pensando, esse cara não tem filho não. Mas a moja, eu sou obrigado a te fazer uma pergunta. O Janones não propaga fake news? O Janones, o deputado Janones? O deputado Janones? Ele não é o Partido dos Trabalhadores. Eu não posto algum. Mas ele é da base, ele é da base do Lula. Ele é lulista. Agora, até onde eu sei, o que se coloca na internet, a esquerda coloca na internet, é o que a gente constata. É o que a gente vê. Outro dia vi um deputado com uma peruca na cabeça de um próximo. Eu te convido a ir lá nas minhas redes sociais e ver se há alguma fake news lá. Eu não sei se é fake news. Eu te convido, vai lá. Eu vi o deputado federal outro dia, eu vi o deputado federal outro dia, eu vi o deputado federal outro dia aqui de Goiás, dizer que negro africano não tinha capacidade cognitiva de viver em democracia. Dá uma coisa dessa? Está respondendo o Supremo. Está lá, vai ser julgado. É assim que funciona fake news, gente, na cadeia. Para com fake news, hein? E não se esqueça. Mas teve um deputado do PT aqui também? Aqui em Goiânia? Teve um deputado do PT também? Que participou de manifestação de queima de bandeira e passou pano também. Queima de bandeira de Israel. Está certo. O senhor falou da direita, o senhor tem todo o direito. Mas o senhor dizer que a esquerda não erra, que a esquerda não propaga fake news, não é muita inocência acreditar... O deputado do PT queimou a bandeira de Israel? Estava no ato da queima da bandeira de Israel e disse o seguinte, eu não julgo quem fez. Entendi. E disse o seguinte, eu não julgo quem fez. Ele disse isso. Então o deputado do PT estava no local e disse que não julga quem fez. O senhor queimou a bandeira? O senhor queima a bandeira de Israel? Queimar a bandeira? O senhor condena? Eu não vou queimar a bandeira? Estou perguntando se o senhor condena. Queimar a bandeira, claro, eu acho que não tem queimar a bandeira, mas eu vou mais longe. O deputado não disse isso. Pois é, mas eu vou mais longe. O deputado passou pano. Sabe por que esse pessoal? Não é assunto aqui, mas eu vou falar agora, Rafael. O pessoal defende tanto Israel aí com esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Defesa! Se a população soubesse que lá no Israel... O Estado de Israel foi invadido por terroristas que mataram mais de 1.200 israelenses israelenses e você vai retirar de um povo a sua soberania, a capacidade de defender a sua identidade, o seu povo... Mas Israel não exagerou também no contra-golpe, a sua visão? Se esses conservadores... Deixa eu passar para ele. De maneira nenhuma, como exagerar... No contra-golpe? Não há como exagerar. Você, a partir do momento que você é ofendido, invade o seu país, tomam a sua população, enquanto há membros da sua população, há seus cidadãos, lá sobre poder de terroristas, é necessário fazer tudo para defender aqueles que fazem parte da sua parte. Você é policial, Rodolfo. Que fazem parte da sua família. Você sabe muito bem a diferença. Da sua sociedade. Então não há exagero. Enquanto houverem cidadãos... A legítima defesa não é diferente disso? Hã? Rodolfo, você é policial... A legítima defesa não é diferente disso que aconteceu? A legítima defesa é exatamente isso. Rodolfo, você é policial. Você sabe a diferença de você matar um cara com um tiro na cabeça e com dez tiros na cabeça. Até da sua pena. Você sabe disso. É a desproporção das coisas. Um ato de terror cometido, que foi um ato de terror cometido, não pode ser respondido simplesmente com o que se mata a população. É bom então é ficar conversando. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Vamos para o debate enquanto vocês matam e podem fazer torturas contra os meus cidadãos. É um absurdo. O PT defende a vida humana. Nós estamos falando de nação, nós estamos falando de país, nós estamos falando de um Estado soberano que tem sim sua legítima defesa. Mas quando o Lula vem a público e dá a seguinte declaração, o bolsonarismo tem que ser exerpado. Isso é promover a paz? Gente, só para complementar o negócio de Israel, se esses ultradiretistas conservadores, que se dizem direitistas ou conservadores, porque eu queria entender que conservadorismo é esse, soubessem que lá em Israel você pode plantar maconha para consumo pessoal até determinada quantidade. Se eles soubessem que lá em Israel não tem um casamento gay, mas você pode se casar fora do Israel ou em outro país, e a corte israelense, ela homologa o casamento gay dentro do Estado de Israel. E lá você tem direito então à questão patrimonial e às questões civis das relações. Se eles soubessem disso, talvez não ficassem tanto com essa defesa de Israel, porque daqui a pouco vão dizer que Israel é cristão. Eles não sabem nem que Israel eles seguem o Torá, que Israel eles são judaicos, que eles não consideram Jesus Cristo. Mas o governo não é laico, não é não? Jesus Cristo, por exemplo, como o Filho de Deus. Então se esses conservadores soubessem disso, talvez eles pensassem 10 vezes antes de defender o genocídio contra o povo da face de Gaza. Foi vocês que tocaram no assunto, não fui eu. Direitos do Estado de Israel de defender o seu povo. Defender não é acabar com os outros, Rodolfo. Eu não consigo pensar se qualquer Estado vizinho invade o nosso país, pega um brasileiro, leva ele em refém e coloca ele lá, tortura. Se o meu Estado, se o meu país não fizer nada, eu me sentirei envergonhado. É sim, faz parte da nossa soberania, faz parte do direito de um Estado soberano de defender os seus limites territoriais e defender a sua população. Deixa eu girar os assuntos aqui. Mais de 30 mil câmeras corporais estão em uso por policiais e guardas municipais de todo o país, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os equipamentos são usados em fardas dos agentes das forças de segurança para gravar ações e proteger tanto os cidadãos quanto os próprios policiais. Mas um projeto de lei de autoria do deputado Sargento Gonçalves visa proibir exigência de instalação de câmeras nas fardas de policiais militares, enquanto a medida não for estendida a todos os servidores públicos, civis ou militares. A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de administração e serviço público, finanças e tributação e de constituição e justiça de cidadania. Em São Paulo, o governador Tarciso de Freitas decretou um remanejamento de recursos dentro da pasta da Secretaria de Segurança Pública no valor de 13 milhões de reais. O governador determinou a retirada de 8,5 milhões da iniciativa para a implementação de câmeras corporais nas fardas dos policiais. No estado de Goiás, a medida foi rejeitada pelo governador Ronaldo Caiado. Vou começar dessa vez com o senhor. O que o senhor acha das câmeras na farda dos policiais? Ajuda, atrapalha ou não? As câmeras na farda com absoluta convicção. Ela não é um instrumento que incentiva a segurança pública exercida pelos policiais. É uma nítida tentativa de amedrontar a nossa polícia e, inclusive, fortalece o crime organizado que se vê muito mais audaz diante de uma situação como essa. Olha, é nítido. Primeiro que a população, ela já muito diz, não é a favor dessa medida de colocar câmeras no policial. a população quer o policial exercendo com liberdade, exercendo com capacidade a sua atividade. Agora, eu concordo com o deputado do estado de São Paulo se é para colocar câmeras, então, que todo servidor público tenha também a câmeras ali para exercer sua função. Porque não faz sentido impor isso apenas ao policial. É quase como, já tratamos aqui anteriormente, falando sobre a militarização ou não da polícia militar, é quase como aquele discurso que muitos dizem que é necessário desmilitarizar a polícia porque ela é violenta, porque é militar, o que não tem absolutamente nada a ver. Eu fiz dois cursos de formação na Academia da Polícia Militar de Goiás, um entre 2003 e 2005, outro de 2020 e 2022, quatro anos praticamente de formação e nunca, em absolutamente nenhum momento, eu aprendi a praticar a violência. O que eu aprendi foi defender o cidadão, defender o patrimônio, A polícia é violenta? A polícia militar é violenta? De forma alguma. A polícia, ela faz segurança pública. A polícia militar, ela usa a força quando necessário diante de um cidadão que é infrator da lei, que ele está cometendo o crime e sempre de forma moderada, proporcional e adequada. E se alguém ou qualquer policial militar agir diferente disso, ele vai ser devidamente responsabilizado. Pois não. Bom, é claro que eu sou absolutamente a favor do uso das câmeras na farda dos policiais. Agora, tem uma coisa aí que a gente tem que fazer uma distinção. Uma corporação tem milhares de policiais, por exemplo, a Polícia Militar, tem milhares de policiais. É claro que há uma pequena parcela desses policiais que são os agressores, que são os que violam direitos. A grande maioria dos policiais não são, tanto que o Partido dos Trabalhadores apoia, fomenta o crescimento e a fortalecimento de todas as polícias no Brasil. Mas há casos, como teve esse caso essa semana do rapaz do caminhão deles bufeteado, teve aquele caso do homem que morreu sufocado na cabine da Polícia Militar Federal. São exceções aqui, o senhor. São exceções, o que eu estou falando. É o que eu estou falando. São a maioria da corporação. Tem ladrão no PT? Tem ladrão no PT? Agora, só um pouquinho. Deixa eu te falar, tem na Câmara. Não, rapidinho. Tem ladrão? Não, ladrão não. Deve ter em todos os partidos. Tem. Deixa eu terminar de falar aqui rapidinho só. Todos os partidos têm? Só trazendo. É óbvio que tem. Mas vale ladrão de quê? Calma, calma, calma. Eu queria terminar sobre a farda. Você não deixou eu terminar de falar televisão. A gente não pode agredir a inteligência. Eu não falei. A gente não pode agredir a inteligência do cidadão. Tem ladrão no PT? Tem, mas não quer dizer que todo partido é... que o partido é corrupto. Não, não tem ladrão no PT. Você está enganado, Rafael. Deixa eu te falar. Não tem ladrão. Tem ladrão. Não, deixa eu falar quem é ladrão. Tem ladrão. ladrão é o cara que foi pego. Tem também, gente. É o cara que foi pego, foi processado, julgado, condenado e transitou e julgado. Mas o José Dirceu não foi? Esse é o ladrão. Uai, José Dirceu de qual partido? Várias penas estão sendo todas revistas porque foi tudo errado. Mas até o presente momento. José Dirceu é honesto? Tudo errado. Mas é claro que o José Dirceu é honesto. Por favor, Greg. Como o Delubio Soares também é honesto. Então o senhor está desacreditando na justiça. A sentença dele foi anulada. Então o senhor está desacreditando na justiça. Sobre as câmeras. É claro que nós temos que ter câmeras no policiamento. É claro que o Rodolfo fala para a categoria dele. Ele é policial militar. Beleza. Agora, o fato concreto é que o policial com a câmera propicia que depois a justiça e os próprios familiares possam aferir exatamente o que aconteceu. Como é que foi feita aquela abordagem. Ele fala que o bandido vai ser mais audacioso porque o cara está usando uma câmera porque ele acha que ele vai sair na rede global. Não é isso. Como que o cidadão vai ter a sua segurança garantida se os recursos que poderiam ser investidos na aquisição de viaturas, armamentos, construções de espaços para atividade policial serem exercidas com qualidade foram investidos na aquisição para câmeras de segurança. A segurança pública precisa, como eu disse no início, ser firme, forte, como em Goiás. O governo de Goiás, ao invés de investir em câmeras de segurança, colocou uma submetralhadora 9mm para cada policial militar poder trabalhar na rua em Goiânia e no interior. O que isso representa? Segurança. Quero ver se esses grupos criminosos de cangaço que cometem assalto a banco em várias regiões do país vem para cá. Não vem. E por que não vem? Porque sabe que a nossa polícia, ao invés de estar com uma câmera aqui no peito, está muito bem armada para combater o crime. Então, nós temos que eleger nossas prioridades. Existem tantas outras prioridades antes de se discutir esse tipo de assunto que é colocar a câmera na polícia numa tentativa descarada de amedrontar a atividade policial. Tem policial ruim? Com certeza. Tem policial ruim? E é responsabilizado. Essa é a comparação que eu fiz. Acabei de falar. E é responsabilizado. Em todos os partidos também. O senhor falou que no PT não tem nenhum corrupto. O senhor não conhece todos os PT. Nós temos policial e tem uma corredoria forte. Eu vou repetir para você. Como eu também e ele também não conhece todos os policiais para bater no peito e dizer todos os policiais são honestos. O senhor também não pode dizer que todos os petistas são honestos. O senhor não conhece todos os petistas. Todos os petistas eu não conheço. Mas os nossos princípios nos levam realmente a crer que somos sim todos honestos. Mas eu quero falar uma coisa. O Rodolfo mudou o argumento da Câmara de Televisão. Ele agora está dizendo o seguinte. Falta orçamento. Muito bem. Falta orçamento. Os governos do presidente Lula, os governos do Partido Trabalhadores nas leis de diretrizes orçamentárias anuais destinam e conseguem executar todo o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. Portanto, não vai faltar dinheiro para comprar viaturas se colocar a câmera na farda do policial. Tem que colocar. É uma forma de controle. E esses controles são legítimos. Nós já temos o controle. Tem uma corredoria forte, atuante, que apura, que investiga, que pune os policiais e infratores. do Bolsonaro. É assim que a gente faz controle. Uma corredoria forte, presente. Você é a PM, você sabe. Mas já temos esse controle. Arma 9mm na rua. Ponto 40 na rua. Fuzil semiautomático podia comprar. Isso aí. Ponto 40, 9mm e fuzil semiautomático. No decreto do Bolsonaro podia comprar. Acabou. E qual é o problema? Não pode. Foram consideradas armas agora de uso restrito. Uma arma portátil de uso restrito. O senhor sabe diferenciar? Porque a potência da arma. Imagina você, pai de família, como eu, tem vários filhos, pega uma arma 4mm, 380 e vai atirar em bandido. Servem a mesma finalidade. Uma 9mm, uma 0.40, uma 380, servem a mesma finalidade. Elas agora mudaram a categoria. São armas. Mudaram porque o presidente da República, por meio de decreto, na sua concepção, compreende diferente. Mas é uma arma de porte. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor bebe um copo de cerveja. O efeito é um. Sim. O senhor bebe 100 copos de cerveja, o efeito é outro. Também, não é? Então, a arma mais potente não é mais perigosa na sua visão? Não. Não? Não. A arma de fogo ela se presta para quê? Para a defesa do cidadão. Se a arma de fogo se presta para a defesa do cidadão, ela tem que ser empregada com objetivo. Sejamos francos, uma questão tem que ser considerada. Se eu faço um emprego de arma de fogo, qual objetivo eu pretendo? É cessar qualquer injusta agressão do outro lado. Então, quanto mais potência essa arma tiver para que a injusta agressão seja cessada, mais eficiente ela se destina ou ela cumpre os seus objetivos. Só uma última questão. Imagina um feminicídio usar uma .40 na sua esposa reação da sua agressão. vítima de violência doméstica e familiar poder ter uma arma de fogo para se defender contra um homem agressor no contexto de violência doméstica e familiar. É isso que eu imagino. É isso que eu quero. Eu quero uma mulher lá vítima de violência doméstica e familiar como nós estamos discutindo aqui hoje com uma arma de fogo para defender e meter sentido um tiro na cara do autor lá do agressor que for contra ela. Porque esse é um direito legítimo dela. Porque ela não pode sofrer a violência. A mulher tem que aprender os armas. Com absoluta certeza. E no contexto de violência doméstica e familiar a mulher tem que ter acesso à arma de fogo. Nós temos que facilitar esse acesso. Instruir esse acesso. O tempo é equilibrado. Garantir esse acesso à mulher. Daqui a pouco ele para de falar e a gente não pensa. Daqui a pouco a gente vai precisar cronometrar o tempo e fazer o debate Nutella aqui. Respira. Só para a palavrinha do cara. Só para a gente finalizar. Quando eu chamar vocês dois eu vou dispensar a produção falando que vocês vão fazer nada. Incurosamente nada. Mas o que eu quero perguntar. O ladrão pelo menos é uma percepção minha. Ele é um sujeito inteligente. Ele vai onde é mais fácil. Ele vai na facilidade. Se você tem uma cerca elétrica vai dificultar a ação do ladrão. Se você tem um cachorro se eu estiver falando besteira o senhor que lida todos os dias o senhor me fala. Correto. Se tiver um cão feroz vai dificultar. Se tiver um segurança na porta vai dificultar. Se o bandido chegar à conclusão que ninguém está armado que é uma terra sem lei que ninguém vai reagir não facilitaria a vida do bandido para o bandido atingir o cidadão de bem? Qual a sua visão? Um minutinho. Um minutinho. Então antes eu quero só dizer o seguinte o Rodolfo disse que arma de fogo existe para defender o cidadão de bem. Gente isso não é verdade. o cidadão o cidadão tem o direito de defender-se é um cidadão é legítimo. O Rodolfo disse que arma de fogo restituir mas responde não, não mas responde diretamente facilita ou não facilita? O que? A vida do bandido saber que ninguém está armado que ele pode entrar nas casas sabendo que ele vai o bandido o bandido não sabe se a pessoa dentro está armada ou não. Claro que facilita. Bom, arma de fogo ele diz que existe para o senador de bem definido. Isso não é verdade. Arma de fogo existe para matar pessoas. Esse é o fato concreto. O bandido se vai roubar uma casa eu acho só que seja uma coisa muito preparada que geralmente o cara vê uma coisa aberta e sai entrando eu acho muito difícil que ele considere se lá dentro a pessoa está armada ou desarmada. Ele não considera isso? Porque infelizmente a nossa população não está armada. porque se toda a população estivesse armada ele estaria considerando não entraria lá dentro. É coisa simples. Graças a Deus que a lei do Brasil proíbe o armamento. Nunca vai acontecer. Vamos encerrar. Um minuto para o senhor para a gente encerrar o programa. Olha, antes de mais nada eu quero agradecer. Não, sobre essa pergunta ainda o senhor tem um minuto. Sobre essa pergunta? É, porque o senhor vive essa situação no dia a dia. Se o bandido procura o alvo mais fácil é isso ou não? Ou isso é ilusão? Se ele souber por exemplo que na casa da nossa produtora Andressa tem um policial provavelmente ele não vai lá. Ele não vai lá. Provavelmente ele não vai lá. A gente tem que seguir o raciocínio lógico. E se ele souber que ninguém está armado ele vai nadar de braçada imagina essa mesma situação. Ele tem bola de cristal vai saber que a Andressa tem um policial dentro da casa dela bola de cristal mas vai lá responde aí Rodolfo. Imagina essa situação se na casa da Andressa existe uma arma de fogo seja dela ou do seu esposo policial todos que residem ali dentro porque essa é uma questão que é preciso ser falado. O estatuto de aumento ele garante a posse de arma dentro da residência e lá dentro qualquer cidadão qualquer um que esteja lá dentro pode empregar aquela arma ainda que não seja o legítimo possuidor para a sua defesa que está assegurado ali o direito de defesa dentro daquele espaço em que a arma ela está que é regular e legítimo. Então se tiver lá uma arma para ela se defender seja dela ou do seu esposo com absoluta certeza ela vai estar muito mais segura. Agora se ela estiver sozinha sem arma para perguntar para ela se ela já fez uso da arma nessa circunstância o marido policial dela agora eu tenho que responder também vamos embora agora é minha vez não tem tempo mas infelizmente não tem tempo mas eu vou te chamar mais vezes eu gostei do seu argumento da sua força de argumento gostei muito dos dois essa dupla é boa mas eu vou ter meu minuto de terminar eu vou ter meu minuto de finalização é um minuto 30 segundos sem corte quer falar primeiro não tem corte não eu já falou vou cortar não vou te esquecer só agradeça ele já agradeceu então gente eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui obrigado Andressa ao Rafael ao Rodolfo pelo debate foi salutar é importante que haja as pessoas que tenham a coragem de se contrapor a esse tipo de argumento a esse tipo de fake news essas coisas que nunca vão acontecer fica tranquilo você não vai portar uma arma de fogo que o presidente Lula fez um decreto sensato e que quem tem que ter arma é a polícia ok um abraço Anzabuja advogado filiado ao PT muito obrigado Rodolfo Souza policial militar e professor muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima até a próxima E aí 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 E aí